E olha, notícia urgente agora, hein? Você vai ver que quatro bandidos renderam o motorista de caminhão e roubaram tudo que estava lá. Toda a carga do veículo aqui na Zona Leste da capital. Só que a coisa não parou por aí, não. A polícia saiu atrás, prendeu dois, apreendeu uma menor também, e eles são suspeitos ainda de outros crimes. Não é só roubo de carga, não. Balança. Além de passar por momentos de terror durante o assalto, sem saber o que os bandidos podiam fazer, o motorista e os dois ajudantes ainda foram obrigados a descarregar tudo o que estava no caminhão. Os quatro bandidos chegaram em uma moto e um carro e renderam o motorista do caminhão na Zona Leste. Em comboio, os criminosos levaram o veículo até o local onde a carga seria escondida. Aí falou, segue a gente, segue a gente. Não, não só quer mercadoria, não quer nada. Aí ele falou, descarrega aí pra nós aí rapidinho. Foi coisa de 10 minutos nós descarregamos também. Mas um morador do bairro suspeitou que o caminhão não deveria estar ali. Foi através do COPOM, a nossa central de operações da polícia militar, informou que tinham indivíduos provavelmente descarregando carga roubada. O caminhão já tinha saído do endereço da denúncia, quando os policiais encontraram o veículo no meio do caminho, numa avenida no bairro Itaim Paulista. Apenas um dos assaltantes ainda estava próximo ao caminhão. Márcio Barbosa, de 26 anos, foi preso em flagrante. Eu vou levar o caminhão, eu solto vocês, depois vocês fazem o violão na delegacia. Uma outra equipe da polícia seguiu para o endereço da denúncia. E nesta casa, encontrou todo o material que estava sendo transportado pelo caminhão. É este aqui. Tem travesseiro, colchões, guarda-roupas, estantes e outras sem peças, imóveis que foram roubados. Todos os itens juntos somam aproximadamente 17 mil reais. Ao vasculhar o restante da casa, os PMs tiveram uma surpresa ainda maior. No andar de cima, funcionava uma refinaria de drogas. Milhares de pinos contendo cocaína e tabletes de maconha já estavam embalados, prontos para venda. Também havia droga pura e já misturada em sacos plásticos. Rosimar Lira, de 24 anos, que vigiava a refinaria, foi presa. Uma jovem de 15 anos, que também tomava conta da casa, tentou fugir pulando o muro, mas foi apreendida no quintal de um vizinho. Um deles está na rua há praticamente dois meses, está em liberdade condicional. A menor também já tem passagem por roubo. E a outra, por enquanto, vai ser o primeiro artigo que ela vai estar assinando. E a outra, por enquanto, vai ser o primeiro artigo que ela vai estar assinando. E a outra, por enquanto, vai ser o primeiro artigo que ela vai estar assinando.